Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sarinha Blocks Games. Hoje eu vou contar a história do cowboyzinho mentiroso, vamos lá? Era uma vez um cowboyzinho que passava muito tempo cuidando de seus cavalos. Eu amo cuidar dos meus cavalos. Bebe água, Hércules, bebe. Vamos correr, uhul! Vamos lá, Hércules! Vamos pular ali! Vai lá! Uhul! 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 Vamos! Uhul! Uhul! Mas às vezes ele se sentia entediado e inventava maneiras de se divertir. Socorro! Socorro! Fogo! Fogo! O estábulo está pegando fogo! Ah, meu Deus, mulher! Vamos correr para apagar esse fogo, mulher! Vamos apagar o fogo! Vamos apagar um fogo só! Vamos lá no estábulo, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos apagar o fogo, mulher! Aff, meu Deus! Corre, mulher! Estou indo, Socorro! Oh, meu Deus! Está pegando fogo no estábulo, meu Deus do céu, gente! Ué! 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 Ué, Socorro! Cadê o fogo? Ah, 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 ah! Engalei direitinho! Você tinha que ver a cara de vocês! Ah, 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 ah! Afi, Soor, menino arteiro! Isso não teve graça! Eu vou lhe dar os cascudos, menino! O cabózinho achou tanta graça na brincadeira que voltou a repinti-la! Socorro! Socorro! Alguém abriu a porteira! Os cavalos fugiram tudo! Vamos, vamos, Chefe! Pegar os cavalos, Soor! Vamos, gente! Corre, mulher! Corre, mulher! Vem, gente! Vamos lá! Para onde foi, menino? Para onde foi esse cavalo, menino? Mas foi para lá, para a estrada! Para aquele lugar lá! Ué, mas eu não estou vendo nada! Eu também, Chico! Claro que não! Eu enganei vocês! Não tem cavalo nenhum fugindo! Mas o que, seu menino mentiroso? Sim! Você é um mentiroso! Vamos embora e vamos deixar esse cabózinho mentiroso, Soor! Vamos, mulher! Vamos lá! Vamos embora! Mas chegou um dia, que o cabózinho realmente precisou de ajuda! Ué! Quem é esse pessoal aí? A gente entra e rouba os cavalos! Isso! Vai ser como tirar doce de criança! Sim! Só fica um cabózinho tomando conta de cavalos! Mas, qualquer coisa, a gente amarra ele! Isso! Preciso avisar o pessoal! Apavorado, o menino correu para pedir ajuda! Socorro! Socorro! Entraram três homens para levar meus cavalos! Me ajudem! Ele acha que a gente vai acreditar! Ele acha que nós somos boboca! Sai daqui, menino! E para com essas suas mentiras, Afso! Ai, por favor! Por favor, por favor! Eu vi eles combinando de entrar e levar meus cavalos! Eles devem estar levando eles agora! Vem, por favor! Eu não estou mentindo, eu juro! Desiste, menino! Desiste, menino! A gente não cai na sua mais não, hein! Há, 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 Há! Há, Há, Há! Cadê você? Te levaram! Há, 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 Há! Vendo que seus cavalos tinham sido roubados, ele chorou amargamente. A culpa é toda minha. De tanto enganar os outros, todos perderam a confiança em mim. Menino, então era mesmo verdade? Sim, era. Eu nunca mais mentirei novamente. Aprendeu a lição? Sim. Se você mentir e depois falar a verdade, ninguém vai acreditar em você, sô. Eu aprendi a lição. Pena que tarde demais. Perdi meus cavalos. Eles eram meus únicos amigos. Perdi meu Hércules. Ele aprendeu a lição, mulher. Agora conta a trama pra ele. Ninguém pegou seus cavalos, menino. Nós armamos com os amigos nossos pra você aprender a lição. Então, cadê? Cadê meus cavalos? Cadê? Cadê? Está atrás do estábulo, sô. Ah, meu Deus. Cadê meus cavalos? Cadê? Cadê? Deixa eu lá. Meus cavalos! Hércules! E o calboizinho aprendeu a lição. E o calboizinho aprendeu a lição. É pura emoção. Sarinha Blocks Games! É o canal da diversão. Sarinha Blocks Games! É pura emoção. Sarinha Blocks Games! É o canal da diversão! Sarinha Blocks Games!